Eu sei que você não me ama Eu quero sentir o teu perfume de você, tenho ciúme até da solidão Meu bem, eu quero beijar sua boca, eu tenho sim uma saudade louca Eu sei que você não me ama, eu ainda gosto de você Meu sonho é dominar tua cama, meu amor tem uma chama que me faz enlouquecer Você é tudo que eu quero, bem eu vou lhe dar meu coração Eu quero sentir o teu perfume de você, tenho ciúme até da solidão Meu bem, eu quero beijar sua boca, eu tenho sim uma saudade louca Meu bem, eu quero beijar sua boca, eu tenho sim uma saudade louca